Bom dia. Benedito Luiz Fernando Filho, presente, dado o início do nosso trabalho. Gostaria de esclarecer que essa comissão parlamentar de inquérito tenha a finalidade de apurar eventuais infrações política administrativa do prefeito municipal, praticadas nas contratações por dispensa de licitações do número 65-2021 e 10-2022 e a concorrência pública, número 4-2022. Contidas as denúncias no protocolo da Câmara Municipal de Piedade no número 759-2022 pela eleitora senhora Silvana Emílio de Souza Rodrigues. Estamos aqui para esclarecer os fatos. Informo que o depoimento será gravado. Ao final do depoimento será impresso um termo de depoimento que deverá ser assinado por todos nós. Antes de passar a palavra à nossa relatora, senhora vereadora Maria Vicentina, informe que ainda as perguntas iniciais foram elaboradas em conjunto por todos os membros da comissão. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo ok? Não. Nenhuma dúvida, não. Tudo ok. Jóia. Podemos iniciar o seu depoimento. Passo a palavra à senhora relatora. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente aqui da CPI, membros que a constituem. Bom dia, vereadores. Bom dia, Benedito Luiz Fernandes, que a gente fala. Luizinho, bom dia. Bom dia. Existem algumas coisas que isso daqui faz parte mesmo da... É um protocolo, tá? Então, vamos lá. Esclarecemos que, conforme previsto na lei 1579, de 18 de março de 1952, artigo 4º, inciso 2, Constitui crime fazer a afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a comissão parlamentar de inquérito com pena no artigo 342 do Código Penal. Tá bem? Sim. Podemos dar início? Com certeza. Fique bem à vontade. Se você se sentir... Se for necessário, nós repetimos as perguntas. Tá bom? Então, eu vou começar. Luiz. Para quais empresas foram solicitadas propostas de orçamento nos processos de dispensa, número 65, de 2021, no número 10, de 2022, e na concorrência pública, número 4, de 2022? Sim. Bom dia a todos. Como já foi falado, meu nome é Benedito Luiz Fernandes Filho. Agradeço por a gente estar aqui para estar fazendo os esclarecimentos. Na dispensa, número 65, foram feitas cotações, foi em 2021. Vou deixar claro que em 2021, eu estava na Secretaria da Educação na época. Mas acompanhando, se eu não me engano, salvo, foi a empresa Calvip, a empresa Dinatur, e a empresa Escatur. Aí foram, acho que foi encaminhado para mais alguma empresa, mas, como a gente recebeu as três propostas, daí já foi dado o segmento para fazer a composição de preço. Você se lembra quais são as outras empresas que vocês solicitaram? Olha, no momento... Além dessas três? Eu não me recordo. Qual o número de orçamentos obtidos em cada processo? Em cada processo? No 65, 2021, no 10, 2022, e no 4, número 4, de 2022. Qual o número de orçamentos? Foram três. Em todos? Três? Aí, como faz um bom tempo, eu não me recordo a quantidade exata. Tá bem. Alguma empresa consultada não respondeu ao pedido de orçamento? Em caso afirmativo, quais? Praticamente, está repetindo aquela que eu perguntei, se você pediu para mais alguma empresa, e qual era, né? É, é como eu falei, não me lembro agora, por fazer parte de um bom tempo atrás, não me lembro todas que foram mandadas. Foram mais de três. Creio que foram mais de três, sim. Mas como a gente precisa, para dentro do processo, três empresas, para se dar o balizamento. Como obteve o contato das empresas consultadas na fase de orçamentos? A gente viu via internet as empresas mais próximas do nosso município, e tomamos base como o 65, que foi o primeiro que iniciou. Aí já foi mandado para essas empresas que estavam no presente processo. Por que a solicitação de orçamentos limitou-se às empresas Calvip, Escatena e Dinatur, e somente em um dos processos foi acrescentado o orçamento do Grupo São João? Eu creio que por ter sido feito mais cotações, mas foram as que chegaram, que foram enviadas as respostas. Houve sugestão de algum servidor, secretário ou autoridade para que as empresas consultadas fossem essas? Não. Houve indicação de empresa? Ok. Quais foram os critérios utilizados para a escolha das empresas na solicitação de orçamentos nos processos de dispensa 65-2021, 10-2022 e na concorrência pública 4-2022? Os critérios foram a gente procurar empresas mais próximas do município, por questões de estarem, por conhecerem o município que a gente sabe da grande extensão territorial que nós temos. E pesquisas via internet. O senhor efetuou pesquisa de preços em algum banco de dados públicos ou em outras prefeituras? Em casos afirmativos? Afirmativo em quais? Em caso negativo, por que não? Não, porque não fazia parte para a gente estar fazendo essa composição. A gente foi fazendo via empresas. Conhece o Cadetec? Sim. Como chegou ao preço médio? Quando a gente chega com os valores, fazemos a composição de todos os valores, dentro de cada empresa mandando, fazemos a média para sair no Excel para dar o preço médio. nos esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal pelos servidores envolvidos na denúncia 1 de 22, constam que 29 empresas diferentes compareceram para realizar a visita técnica no processo licitatório da concorrência pública 4-2022. Certo? Certo. o número exato eu não me recordo, mas que compareceram, sim. Por que não foi solicitado o orçamento a essas empresas nos processos de dispensa 65-2021, 10-2022 e na concorrência pública número 4-2022? Muitas dessas empresas que vieram é porque foi publicado dentro do site e dos diários oficiais. Então, tem algumas empresas que eu não fazia nem conhecimento da existência delas. E foi como eu falei, a gente foi para achar mais próximo do nosso município. Essas empresas se apresentaram a você? Assim, chegaram até a prefeitura? Para fazer a visita técnica? É. A visita técnica foi feita diretamente na secretaria de origem do certame licitatório, do objeto. Da educação. Na secretaria da educação. Então, você chegou, você não trabalhava nessa, mas na concorrência, sim, você chegou a conhecer, você chegou a conhecer algumas dessas empresas? Na visita técnica? Não, porque eu não participei da visita, isso foi feito... Não, mas você não era o responsável em estar... Sim, a gente encaminhava, as empresas ligavam para perguntar como faria o agendamento. Aí a gente passava a secretaria da educação para eles iam agendar. Aí a empresa iria até lá, iria ter algum funcionário responsável que conhecesse todas as linhas para estar indo com as empresas para fazer esse conhecimento. Pelo vasto território que nós temos e pelas escolas, nada com conhecimento técnico que eles próprios da secretaria. E eles deixaram contatos? Sim, sim. Preencheram alguma ficha técnica? É, preencheram a ficha lá na própria secretaria, porque a gente tem, dentro do procedimento, tinha um certificado de visita técnica, de realização de visita técnica. A última. Nos processos de dispensa 65-2021 e 10-2022 e na concorrência pública número 4-2022, manteve contato ou recebeu orientação do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e Região? Em caso afirmativo, quais orientações e quem as recebeu? Não. Tem mais algumas perguntas aqui solicitadas. As empresas consultadas que não enviaram orçamentos, existe documentação comprobatória de que foram consultadas? E-mail, alguma coisa que você solicitou o orçamento? Olha, eu não me recordo exatamente nem datas, nem nada, mas sim, creio que sim. Olhando no e-mail, pode ser que... pode ser não, tem que estar... pelo menos que a gente foi solicitado. Se conhece o Cadetec, como você afirmou que conhece, notou que os valores estavam muito acima do previsto? Por que não pesquisou mais empresas? Olha, foi feito... foi como eu falei, nós fizemos proximidade do nosso município pela abrangência do nosso território. Nós sabemos quantos quilômetros nós temos de estrada de terra, nós sabemos todas as escolas que nós possuímos, sabemos a dificuldade de alguns alunos do ir e vir, por isso nós optamos por estar mais próximo aqui do município. Luiz, essa parte agora é assim, fique à vontade, se você quiser acrescentar, se você achar interessante falar alguma, declarar alguma coisa, fique à vontade nesse momento. Como a questão de ordem, não vai ser aberto para outros vereadores fazerem perguntas? Ele vai fazer as declarações finais dele antes das perguntas dos outros vereadores? Então, eu passo as perguntas para a comissão. 29 empresas que fizeram a visita técnica. Eu queria saber só, Luísa, eu queria saber só se você entrou em contato com essas... se você entrou em contato com essas empresas, com todas as empresas... Fizeram a visita técnica. Fizeram a visita técnica, então, eu queria saber se você fez contato com essas empresas. O senhor poderia repetir, se é mais... Então, o que está custando aqui tem 29 empresas. E foi só três que foi feita a concorrência. Então, eu queria saber se você entrou em contato com essas 29 empresas, com quantas você foi só com essas três empresas, ou você entrou em contato com essas outras empresas para fazer esse orçamento. Eu já respondi, mas eu vou responder novamente. Como eu falei, todo o processo licitatório, ele é feito a publicação nos diários oficiais, da União e do Estado, e fica no site para pegar o edital e tudo mais para ser feito. Quando ele vai para esses diários oficiais, ele fica abrangente para o país todo. Aí tem muitas empresas, como eu falei na pergunta, que eu não conhecia, nem sabia que existia. Mas, como eu falei, as cotações nós fizemos via internet, porque a gente sabia mais procurando na internet, por quê? A gente sabia empresas que estavam mais próximas do nosso município, por conhecerem o município. Agora, contato com as 29 empresas foram feitos quando eles vieram fazer a visita técnica, solicitando agendamento, e daí, posterior, vim fazer a visita. E todas as empresas vêm? Foram feitas as visitas. Todas as empresas, as 29, não sei se teve mais alguma ou não, foram feitas as visitas via Secretaria de Educação, como eu expliquei. Nós fazemos o processo interno, mas, assim, essa parte técnica de conhecer todas as rotas e tudo mais, é a Secretaria da Educação que sabe, junto com algum funcionário que já está ali há mais tempo. Aí foram feitas as visitas. Obrigado. Nada. Só um esclarecimento aqui, enquanto membro da comissão, é que, na verdade, você que compõe toda a tabela, o orçamento, calcula o preço médio, não é isso? Sim. Então, é por isso essa questão. Como você trabalha? O seu cargo é de? Coordenador de compras e licitações. Coordenador de compras e licitações. Então, para toda e qualquer licitação, quem entra em contato, quem faz o preço, é você, não é? Não, é o setor todo. Nesse caso, nesse procedimento, fui eu. Foi você. Agora eu abro aí um espaço para os nobres vereadores que queiram fazer pergunta ao nosso Benedito Luiz Fernando Filho. Bom dia, presidente. Bom dia, membros da comissão, vereadores aqui presentes, Luizinho. Primeiramente, eu gostaria de questionar, só uma... não ficou claro. A quinta pergunta, por que a solicitação de orçamentos limitou-se à empresa Calvips, Catena e Diantur, e somente em um dos processos foi acrescentado ao orçamento do Grupo São João? A resposta foi que vocês fizeram outros orçamentos, mas você não respondeu quanto à questão da São João. Por que só em um dos processos foi incluído o orçamento da São João? Porque foi o que eles responderam. Eles só fizeram uma resposta? Nesse procedimento, sim. E essa proposta foi levada em conta na hora do preço médio, da composição do preço médio? Olha, eu não me recordo agora no decorrer do processo, mas se teve, acho que sim. Creio que sim. Você falou que talvez você tenha algumas informações que comprovam que você pediu o orçamento para outras empresas, e você falou que deve estar no e-mail. Como foi feito esse pedido do orçamento? Foram todos por e-mail? Todos por e-mail. Ou foi por algum e-mail? Ou algum outro tipo, WhatsApp, ligação? Não, não. Foram todos por e-mail? Por e-mail, e às vezes a gente fazia contato, telefone, para pedir a resposta do orçamento. Então, vocês têm todas essas informações disponíveis no inbox. Se não houve nenhuma... Porque às vezes a gente faz limpeza nos nossos e-mails, mas eu creio que não foi feito. Devo ter sim. Por que não houve nenhuma pesquisa de mercado? Por que vocês não viram nos órgãos oficiais, não pesquisaram em outros municípios, que você alega que foi usado o critério proximidade? Porém, o critério proximidade não está na lei de licitações. O critério que tem que ser usado é preço, qualidade técnica e esses outros. Por que vocês abandonaram os regramentos da lei de licitação para usar um critério próprio, que é o critério proximidade? Por que não foi feita a pesquisa de mercado? Com licença, Ana Vereira. Não é que foi feito por proximidade. Eu que falei que na hora de procurar as empresas, foi procurado as que estavam mais próximas à lei. Mas nenhum momento nós deixamos de fazer sem ser que seja na lei. Nós pesquisamos, mandamos solicitações de orçamentos. Algumas empresas, eu só falei, eu não sou detentor de conhecimento de empresas grandes, de empresas que fazem esse, que têm esse objeto de transporte escolar. Foi feito isso em 2021, na primeira dispensa. Nós seguimos, vimos quais foram as empresas, foi feita a cotação, novamente, e elas já estavam, eu que usei isso aí, por estar mais próximo, daqui da nossa região, e conhecer a região. Mas ele ficou aberto para qualquer outra empresa que viesse. Tanto é que daí é feita a publicação para que se venham mais empresas. Quando você fala que vocês pesquisaram, vocês pesquisaram o quê, especificamente? Porque você alega, você respondeu aqui em uma pergunta anterior, que vocês não pesquisaram em outros municípios, e eu não me recordo qual foi a resposta sobre o Caditec, mas o preço em relação ao Caditec estava muito superior. O que, quando você fala, vocês pesquisaram, vocês pesquisaram o quê, especificamente? No quê? Não, foi pesquisado o nome de empresas pela internet. Ah, só pesquisaram o nome de empresa, não pesquisaram preços? Não, o preço com balizamento no Caditec, não. Então, não houve nenhuma pesquisa prévia em município, em Caditec, em nada de preço e valor? Não, porque não era compatível ali, a gente não estava usando esse sistema. Então, qual sistema vocês usaram? Usamos o sistema de fazer a cotação. Entrar em contato com a empresa, via e-mail, e solicitar a cotação, colocando as informações que são necessárias. Então, sim, mas em nenhum momento vocês pesquisaram se aqueles orçamentos que as empresas mandaram estavam dentro dos preços de mercado? Não, foram os preços que chegaram para nós. Então, mas vocês em nenhum momento pesquisaram no Caditec, em outras prefeituras, em Diário Oficial do Estado, em Diário Oficial, em lugar nenhum, nos tribunais de contas, se aqueles preços estavam dentro dos preços de mercado? Porque pela tabela Caditec, estava bem fora. É, eu não me recordo, vereador. É só você que tomou conta desses processos? Não, esse processo chegou ao Compras. Daí a gente foi procurando, cada um fez uma parte dele. Mas aí, nessa parte foi eu que fiz, mas eu não me recordo. Quem tanto trabalhou nesse processo? Você pode nomear para a gente, por favor? Não, esse processo é feito dentro do Compras, do setor de Compras. Aí, depois é passado para a comissão, que foi fazer a licitação. Tá, mas quem trabalhou nessa comissão, quem estava dentro do Compras, trabalhou nesse processo especificamente? Os nomes para que a gente possa questionar caso a gente tenha alguma pergunta. Não, no caso do procedimento inicial, fui eu que fiz. Mas, assim, eu falo da cotação e tudo mais, fui eu. Luiz, não me leve a mal, é que em um determinado momento, quando eu pergunto, você fala que não se recorda, porque não foi só você que fez. E aí, quando eu pergunto quem fez, você fala que foi você. Não, não é isso. Peço desculpa pela... O processo, ele chega assim. Vem a solicitação da secretaria, do pedido, colocando as informações técnicas e tudo mais. Veio, foi para fazer a cotação. Fiz a cotação, daí é solicitado as outras partes internas, reserva e tudo mais. Aí foi elaborado o edital, é mandado para análise jurídica. Após análise, é voltado, se tiver que fazer alguma adequação, que seja fora da... algum ajuste ali do próprio edital, é publicado, é dada a publicidade, aí que vêm as empresas. Em algum momento, a Scatur fez visita técnica, antes de assumir algum contrato aqui na prefeitura? Com relação à concorrência, foram feitas as empresas, e eu não me recordo de todas as empresas, porque são 29 empresas. Tá, mas é... Por que que... Vocês têm alguma noção do porquê que foi... Tudo bem que tem aquele princípio da celeridade, tudo a gente entende, mas por que que foi a... Você acha que isso não gera uma concorrência desleal? Você exigir na contratação direta da Scatur, não exigir visita técnica, e após a contratação, vocês exigirem a visita técnica? Você não acha que isso gera um desbalanceamento no processo licitatório? Você pode repetir, por favor? Você acha que não gerou nenhum tipo de prejuízo para outras empresas, quando na dispensa de licitação vocês não exigiram visita técnica, que é porque não tem como exigir, por conta do princípio da celeridade neste caso, porém, na hora da concorrência, vocês exigiram. Isso não gerou um certo prejuízo às outras empresas em desfavor, em favor, quer dizer, da Scatur? Não, porque elas puderam vir e conhecer todo o território do município, conhecendo, assim, as estradas que nós temos, as escolas, porque daí eles já estariam por dentro do objeto. Duas últimas perguntas. Quanto ao esclarecimento que foi prestado, as perguntas das comissões, você chegou a ler o esclarecimento? Como? Os esclarecimentos que foram prestados para a comissão após algumas perguntas que eles fizeram, você chegou a ler os esclarecimentos? Não entendi a sua pergunta. Antes dessa oitiva, a comissão fez diversos ofícios pedindo esclarecimento e foi encaminhado o esclarecimento para a Câmara. Você chegou a ler o esclarecimento como membro da comissão? Não, todo o que foi pedido, solicitado, nós fomos enviados. Então, mas você chegou a ler o esclarecimento? Você confirma, você pode confirmar todas as informações que estão nesse esclarecimento? Quem redigiu o esclarecimento? Não, aí foi o setor de compras, mas, assim, nem todos, eu não sei quais foram todos os teores de todos que foram mandados. Mas você sabe quem redigiu o esclarecimento? Porque existem informações conflitantes dentro do esclarecimento. Só uma observação. O esclarecimento, aquele que você fala, o número 1, é esse, de 2022? Os esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal pelos servidores envolvidos na denúncia 1 e 22, é esse que você fala? Sim, em todos os processos, os esclarecimentos prestados para a comissão. Tá. É porque esse, ele não assina, mas só, você está querendo saber se ele conheceu, Se ele tem acesso, se ele sabe quem redigiu, se ele tem acesso. Quero saber quem que... Oi? Não, não, não. Eu quero saber se ele conhece o esclarecimento, se ele confirma as informações do esclarecimento. E, por isso, eu quero saber quem redigiu, porque eu sei que não foi ele que redigiu. Se ele sabe quem redigiu. Eu acho que está no processo quem foi que redigiu. Eu não... Como não fui eu que assinei, eu não me recordo o que está dentro do... Mas você não chegou a ter acesso a esse documento? Não, eu cheguei a ver alguns que foram para o Compras. Agora, se teve algum que foi para a Secretaria, para alguém mais, eu não tenho acesso. Porque daí acho que eles respondem e mandam para cá. Ok, obrigado. Tenho encerrando as considerações finais do Luiz Fernandes. Nós temos só um... Não, tem só um minuto. Então, está bom. Agradeço por terem nos chamado, para a gente estar podendo esclarecer. Fico à disposição dos nobres vereadores para qualquer outro esclarecimento que precise. Estou à disposição. Estamos aqui para o que melhor for, para a gente estar prestando o auxílio a vocês. Está bom? Eu agradeço o Luiz Fernandes. Benedito Luiz Fernandes Filho. Só uma parte, vereador. Tem tempo isso? Não, 30 minutos em seu rol. É o máximo? É meia hora. Então, eu ia pedir que nas próximas a gente possa limitar as perguntas. Senão, só um vereador vai perguntar. Os outros não conseguem perguntar nada. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço, mais uma vez, Benedito Luiz Fernandes. Eu agradeço a comissão parlamentar de inquérito, a relatoria Maria Vicentina, o vereador Nelson também, o vereador Alexandre Pereira pela presença, o vereador Joacildo, o vereador Vande Augusto, o Alex Silva, o nosso procurador aqui, o doutor Reginaldo, e também o procurador legislativo César. Presidente, só para uma questão de ordem, para que não haja impugnações depois, se o vereador tem alguma pergunta, eu acho que deve ser aberta, até porque o ato que regulamentou a CPI fala que são cinco minutos para as perguntas de cada vereador, e não fala o tempo máximo, que a gente não pode surar o prazo de meia hora. Então, acho que se o vereador pode abrir para ele, para que não tenha impugnações posteriores. Na verdade, é só dúvida mesmo. É só dúvida. Nessa ocasião não tem, mas nas próximas a gente pode ter. Então, que fique claro, para que só não pergunte. Obrigado. Então, encerro. Vereador. Só um minutinho. Para mim, não é nem uma pergunta, é um agradecimento, porque ele explicou aqui muito bem como funciona uma licitação e mostrou como foi feito o processo todo. Obrigado, Luizinho. Opa, estamos à disposição, nobre vereador. Então, agradeço a todos e declaro encerrado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.